Todos nós temos ambições, todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos que queremos manifestar. Mas por algum motivo, consciente ou inconsciente, nós sentimos que há algo que nos está a travar. E muitas vezes aquilo que está a travar a obtenção da vida que nós desejamos tem a ver com aquilo que nós somos, porque nunca se esqueçam que a vida exterior é um reflexo daquilo que é o nosso interior. Então eu hoje quero partilhar com vocês os oito princípios ou os oito elementos que moldam aquilo que você é. Ou seja, estes oito elementos podem estar a criar em si um desalinhamento que pode estar a impedir que aquilo que você deseja para a sua vida que venha até si. Você tem tudo aquilo que precisa, você faz os exercícios todos de alinhamento, mas por algum motivo, aquilo que você está a emanar não é compatível com aquilo que você quer viver. Então vamos falar objetivamente, sem rodeios, dizendo a verdade que você precisa de escutar, dos oito elementos que moldam quem você é. Porque aquilo que você é, é aquilo que vai trazer a realidade externa. Nunca se esqueça que o mundo exterior é um reflexo daquilo que é o nosso mundo interior. Então se eu sou, por exemplo, uma pessoa que na minha postura diária sou escassa, eu não posso esperar que a vida me traga abundância e prosperidade. É uma contradição energética. Dentro dos princípios da física quântica, isso é contraditório. Eu estou a emanar uma energia e espero receber uma energia diferente. Isso não funciona dessa forma e vocês sabem. Eu nos últimos dias, no último final de semana, aliás, participei em mais uma edição do Método SIS, o Método de Coaching Integral Sistémico de Paulo Vieira da FEBRA-SIS. Foi uma experiência extremamente enriquecedora. E aquilo que me levou até ao Método SIS, portanto, aquilo que era a minha falha, aquilo que era o meu problema, foi descoberto à origem, à raiz desse problema no segundo dia do evento. Portanto, na sexta-feira, eu descobri realmente aquilo que estava mal e depois, obviamente, que tendo essa consciência posso trabalhar, e já comecei a fazê-lo, inclusive, dentro do próprio Método SIS, já comecei a trabalhar essa minha limitação. Ok? E que está relacionado também com o que eu vou falar no vídeo de hoje. Portanto, eu acredito, acima de tudo, que nós precisamos de ser extremamente objetivos, de não andarmos aqui com rodeios, de termos que realmente observar tudo aquilo que está de menos bem na nossa vida, para buscarmos o alinhamento certo, para que, como consequência natural, aquilo que nós queremos, ou o estilo de vida que nós queremos, venha até nós. Ok? Então vamos, de uma forma extremamente objetiva, falar então dos oito princípios que moldam quem nós somos. Ok? E se é a primeira vez que estás a chegar ao canal, quero convidá-lo também para fazer a sua inscrição, ative o sino das notificações para receber um aviso, e se já costuma acompanhar os meus vídeos, deixe sempre a sua curtida, partilhe com os seus amigos e comente sempre os vídeos, para que eles possam chegar a cada vez mais pessoas. Então vamos lá ao primeiro elemento, que eu penso que é uma coisa que as pessoas desmenosprezam, nem têm sequer essa ideia, e que pode, de facto, estar a condicionar e a moldar quem você é, que tem a ver com aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós escutamos. Nomeadamente, música. E eu já falei várias vezes aqui no canal, que para mim a melhor ferramenta de elevação vibracional rápida, dentro dos princípios da lei da atração, para mim é a música. Ok? Mas vamos estar muito atentos ao tipo de música que nós escutamos. E não tem a ver só necessariamente com o estilo musical. Tem a ver sobretudo com a mensagem que vem nas letras das músicas. De uma forma extremamente inocente, nós ouvimos rádio ao longo do dia, não é? E quem faz a seleção das músicas serão as estações de rádio propriamente ditas. Mas hoje em dia temos uma ferramenta fantástica, que são os serviços de streaming. Podemos falar no Spotify como um exemplo, em que nós podemos criar as nossas listas de reprodução e escutar apenas músicas que estejam num alinhamento daquilo que nós queremos. Então vamos imaginar que você está a passar por um problema conjugal, ok? E que o tipo de músicas que você escuta, nas suas letras, na sua essência, só fala de traição, fala de sofrimento, fala de fim de ciclos, fala de algum tipo de alinhamento diferente daquilo que você quer. Você quer ter uma relação saudável, resgatar o seu casamento, por exemplo, mas tudo aquilo que você escuta são coisas contraditórias. Porquê? Porque mesmo que a gente não queira, aquilo que nós estamos a escutar, as músicas que nós escutamos, são basicamente mensagens subliminares que vão ficando sempre a rodar no nosso cérebro e que eventualmente se vão tornar novas crenças e novos paradigmas, ok? Então é a mesma coisa de eu estar a tentar correr uma maratona para norte e estar a levar com um vento também de norte que me puxa para sul. Eu estou sempre em muito esforço, em muita resistência, ok? Então aquilo que eu vos digo é muito importante. O tipo de música que você escuta desse lado todos os dias molda quem você é. De uma forma subconsciente, ou seja, você não está atento às letras, mas essas letras vão fazer com que você tenha atitudes diferentes, com que você tenha outro tipo de pensamento em relação à vida, em relação aos problemas, aos desafios, e vai condicionar quem você é. E mais uma vez, quem nós somos condiciona o que nós temos na nossa vida. Tão simples quanto isso. Então a minha sugestão neste quesito, neste primeiro elemento, é selecione com muito cuidado, analise as letras das músicas. Eu sei que isto pode parecer muito picuinhas, muito miúdo, como se costuma dizer aqui em Portugal, mas podem acreditar, faz toda a diferença. Eu tenho listas de reprodução específicas para quando quero estar mais relaxado, quando quero treinar, e que estão no alinhamento daquilo que é o meu propósito naquele momento. Mesmo em relação ao trabalho, por exemplo, eu começo os meus atendimentos de mentoria da parte da manhã, normalmente quando atendo dentro da Europa. Todo o tipo de música que eu escuto está relacionado com eu ter, digamos assim, a força, eu ter a clareza mental para poder auxiliar os meus clientes. Isto é tudo, tudo arquitetado, tudo desenhado. Nada do que eu tenho no meu dia-a-dia é aleatório. Foi tudo pensado, porque eu sei que aquilo que eu sou vai determinar e condicionar aquilo que eu tenho na minha vida. Tão simples quanto isto, ok? Então o primeiro elemento, cuidado com aquilo que você escuta, com aquilo que você ouve, com a música que você consome, porque isso molda quem você é e por consequência molda a vida que você tem, ok? Segundo elemento, eu falo disto também constantemente, as pessoas com quem você convive. E aqui nós somos forçados a tomar decisões difíceis, que é cortar com determinadas relações e começar a alimentar outras relações novas, com pessoas que estejam no mesmo alinhamento que nós estamos. Nós temos um objetivo, nós queremos vencer na vida, nós queremos faturar um milhão de euros, um milhão de dólares, um milhão de reais, mas só convivemos todos os dias com pessoas com problemas financeiros, que estão constantemente a queixar-se de falta de dinheiro, que têm uma destruturação completa da sua vida financeira, e eu pergunto, isso é coerente? Eu conviver com pessoas que não estão no mesmo alinhamento financeiro daquilo que eu quero alcançar, não é coerente. E o facto de eu estar com contacto com essas pessoas diário, muitas vezes, inclusive membros familiares, vai moldar quem eu sou. Eu vou querer caminhar para a prosperidade e para a abundância, mas todos os dias eu tenho estímulos que me mantêm na escassez. Portanto, nós temos realmente que fazer aqui uma triagem muito grande, muito séria e muito consciente do tipo de pessoas com quem convivemos. Vamos lá, por exemplo, em relação à família, que muita gente me pergunta, Luís, mas eu não posso eliminar o meu pai, a minha mãe e o meu irmão. São pessoas que são escassas na sua essência, mas eu não posso deixar de me relacionar com eles. Eu não estou a dizer cortar a relação radicalmente. Nós podemos falar com essas pessoas, mas nós não precisamos de alimentar o convívio. E temos que ser extremamente objetivos. Você tem que tomar essa decisão. O que é que você quer? Quer a vida dos seus sonhos, ou quer apenas, por uma questão de princípio, ser forçada a conviver com essas pessoas? É muito, muito, muito difícil, é sempre de muito esforço e de muita resistência, nós estarmos a conviver com pessoas escassas, com pessoas negativas, com pessoas pessimistas. Elas não só drenam aquilo que nós somos, não é? A nossa energia, como estão constantemente a afastar-nos daquilo que é o nosso objetivo. Portanto, nós temos que ter aquilo que eu chamo, no curso da Matriz de Sucesso, o grupo da fé. Pessoas que estejam no mesmo alinhamento e alimentar esse grupo da fé. O nosso mastermind, ok? Mais uma vez, nós temos que conviver, por exemplo, com colegas de trabalho que são escassos, que são negativos, que são pessimistas, mas não precisamos de dar atenção àquilo que eles dizem, de alimentar as conversas. É basicamente aquilo que nós precisamos para conseguir cumprir com a nossa tarefa profissional. Somente isso, ok? Então, faça uma análise das pessoas que você tem na sua vida, porque é muito provável que aquilo que você tem no seu mundo real, ou seja, naquilo que são os seus resultados, sejam muito semelhantes aos resultados dessas pessoas com quem mais convive. Então, aprenda a encerrar laços, a encerrar ciclos com pessoas que não estão no mesmo alinhamento e busque alimentar e fomentar relações prósperas, abundantes e com pessoas que estejam com o mesmo mindset que você, que queiram exatamente o mesmo estilo de vida que você está a tentar manifestar, ok? Terceiro elemento, alimentação. E eu sei que isto pode não parecer algo lógico. Luís, o que é que a minha dieta, e dieta aqui não se trata de emagrecimento, trata-se de tudo aquilo que nós comemos, o que é que a minha dieta vai, de alguma forma, influenciar, ou de que forma a minha dieta vai influenciar aquilo que eu sou e, por consequência, os meus resultados? Meus amigos, influencia tudo. E posso-vos dizer também que, a partir do momento em que eu comecei a cuidar de mim, observando o meu corpo como um templo, é o meu veículo, portanto, mais uma vez, nós somos seres espirituais a viver uma experiência humana. Então, o meu corpo é o veículo de transporte que me leva ao longo de toda a minha jornada de vida. Eu tenho que aprender a cuidar do meu corpo, eu tenho que selecionar com muito cuidado e muita atenção tudo aquilo que eu coloco na minha boca. E desde 2017, quando eu fiz a minha mudança física e emagreci 33 quilos, e não se trata aqui apenas da questão de perda de peso, eu posso-vos dizer que, desde essa altura, eu deixei de ter dores de cabeça, dores de costas, mau estar, má disposição, comecei a sentir um vigor físico incrível. Porquê? Porque eu seleciono com muito cuidado tudo aquilo que como. Então, se você come alimentos processados, está constantemente a ter um tipo de alimentação desregrada, que sabe que lhe faz mal, com um fast food à mistura, muitas pizzas, muitos hambúrgueres, muitas coisas processadas, você não pode esperar a máxima performance do seu corpo para que você tenha a força ou a energia necessária para lutar pelos seus objetivos. É tão simples quanto isto. A alimentação é um ponto fundamental. Nós temos que nos alimentar convenientemente. Caso a nossa alimentação seja uma alimentação totalmente de porcaria, vamos falar de uma forma extremamente objetiva, como é que você espera que o seu corpo esteja em harmonia e, como consequência, que você tenha os seus resultados? Você pode até dizer, ah, Luís, mas eu conheço um multimilionário que se alimenta muito mal. E eu pergunto, como é que é a saúde dessa pessoa? Como é que são as relações dessa pessoa? Provavelmente são relações tóxicas, são relações nocivas, é uma pessoa deprimida, mesmo que tenha resultados financeiros. E no meu conceito, naquilo que é a minha avaliação em relação ao conceito de riqueza, riqueza é muito mais do que ter dinheiro, do que ter bens materiais. Riqueza tem que ser no sentido holístico. Todas as áreas da minha vida têm que ser abundantes e prósperas. Isso é que é riqueza, verdadeira riqueza. Nunca se esqueçam que há pessoas que são tão pobres que a única coisa que têm na vida é dinheiro. Portanto, eu acho que é isso que você precisa. Você precisa realmente de cuidar da sua alimentação. Inclusive, com os meus clientes de mentoria, eu tento sempre fazer um processo de limpeza da alimentação. Mesmo na minha mentoria em grupo, no curso de seis meses para transformar a sua vida, eu faço isso. Há um processo de limpeza alimentar. Porquê? Porque se eu limpar a minha alimentação, o meu organismo, a minha máquina, o meu veículo, começa a trabalhar de forma correta, então eu começo a ter mais energia para batalhar pelos meus objetivos. Tão simples quanto isso. Então cuide da sua alimentação, porque a sua alimentação molda quem você é. Ok? Depois temos aqui o quarto elemento, que é aquilo que nós assistimos. E quando nós estamos a falar aquilo que nós assistimos ou aquilo que nós vemos, tem a ver com os tipos de filmes que nós vemos, o tipo de séries, o tipo de programas televisivos, os canais generalistas, as notícias negativas, repletas de notícias trágicas. Meus amigos, eu e a Maria José tomamos uma decisão em 2012, ainda no Brasil. Nós cancelamos o nosso serviço de assinatura de televisão por satélite, portanto na altura não havia cabo, precisamente porque nós estávamos a ser bombardeados todos os dias com coisas tóxicas, coisas nocivas. E começamos conscientemente a decidir tudo aquilo que nós víamos. As séries ou seriados, os filmes, os documentários, tudo aquilo que eu vejo no meu dia-a-dia é selecionado com muito cuidado. Obviamente que eu gosto de séries de ficção científica, por exemplo, séries criminais e tudo isso, mas sempre com um teor positivo. Porquê? Porque tudo aquilo que eu vejo acaba por ser mais uma vez um processo de reprogramação mental. Aquilo vai estar constantemente ali a rodar no meu consciente, que depois passa para o meu subconsciente, que vai gerar uma nova crença. E depois uma crença quando está madura torna-se um novo paradigma, o meu piloto automático. Ok? Portanto, muito cuidado com aquilo que você assiste. Não esteja a alimentar programas trágicos de crime e etc., porque eu acredito vivamente que aquilo que nós vivemos na maior parte dos dias que condiciona quem nós somos, que molda quem nós somos. Então fique atento também a essa parte. Sem rodeios. Há uma série que você gosta muito, mas é uma série com muitas traições, com muitos crimes, com droga, com sexo, com adições. Meu amigo, você vai se tornar consciente ou inconscientemente essa pessoa. Porque você está a alimentar a sua mente com um conteúdo que está a estimular partes suas pessoas que estavam adormecidas. Existem determinados comportamentos nocivos que são consequência e agora com a era da internet, muitas pessoas, os vídeos que veem no YouTube e mesmo as crianças, elas estão a moldar quem elas são através dos conteúdos que consomem. Portanto, muito cuidado com os conteúdos que você consome. Depois tem a ver, no quinto elemento, com os ambientes que nós frequentamos. À semelhança do tipo de pessoas com quem convivemos, os sítios que nós frequentamos têm muita influência naquilo que nós somos e naquilo que nós alcançamos na vida. Vamos imaginar que você quer, por exemplo, ter uma vida milionária. Vamos ser extremamente objetivos. Você quer faturar ou quer ter uma conta bancária que tenha mais de um milhão de euros, de reais ou de dólares, não importa. E você só frequenta sítios de escassez, sítios precários, sítios que não têm qualquer tipo de alinhamento com esse estilo de vida que você quer viver. E aqui eu não estou a dizer você endividar-se para ir para um hotel cinco estrelas, nada disso. Mas o tipo de ambientes que convivemos, o tipo, por exemplo, de restaurantes onde comemos, o tipo de bares ou o tipo de esplanadas que frequentamos, isso tudo também influencia. E eu pergunto, o que é que você merece? Você merece uma coisa precária em que pode fazer muitas vezes, porque tem pouco dinheiro, então vai muitas vezes a um sítio de mau ambiente, ok? Ou ir apenas uma vez, em vez de dez, a um sítio com bom ambiente, que estimule aquilo que é a sua abundância, a sua prosperidade, a sua mentalidade de riqueza e de crescimento. E eu prefiro, se calhar, ter menos experiências, mas experiências nos ambientes certos, do que ter muitas experiências nos ambientes errados, ok? Portanto, os ambientes que você frequenta, os locais que você frequenta, se você, por exemplo, costuma ir ao teatro, que é algo mais enriquecedor, ver peças, por exemplo, de dança, de ópera, de música clássica, obviamente que estão apenas exemplos para lhe mostrar aqui um espectro mais elevado. Mas os ambientes que nós frequentamos, os locais que nós frequentamos, afetam diretamente aquilo que nós somos. Ok? Portanto, muito cuidado com os ambientes que você frequenta. Eles moldam quem você é. Depois nós temos aqui não só a parte da alimentação, mas temos aqui também o sexto elemento que tem a ver com as bebidas. E aqui as bebidas podemos incluir tudo. Ok? Podemos incluir a água, podemos incluir os refrigerantes, podemos incluir o vinho, podemos incluir as bebidas destiladas, a vodka, ou whisky, etc. Tudo isso também influencia quem nós somos. E aqui podemos até ser mais radicais, podemos dizer o vício da bebida. Não é? Eu não estou a falar do alcoolismo, portanto, da pessoa ter vício, ter um problema, portanto, vamos dizer assim, grave de adição em relação ao álcool, mas o tipo de bebidas que nós consumimos afeta quem nós somos. Eu posso-vos dizer que existem estudos que comprovam que pessoas que tomam muitos refrigerantes, muita Coca-Cola, muita Fanta, muitas bebidas da moda, vamos dizer assim, que são pessoas que têm vidas disfuncionais. E você pergunta, Luís, o que é que um refrigerante, de alguma forma, vai mudar quem eu sou? Muda. Porque o tipo de químicos, o tipo de açúcar, ou o volume de açúcar que aqueles produtos têm, acabam por trazer uma disfunção, portanto, humana, uma disfunção biológica do nosso corpo. Ok? E se o meu corpo não está a funcionar de forma correta, se eu tenho retenção de líquidos, se tenho problemas de circulação, etc., originados precisamente pela quantidade de químicos que eu estou a colocar no meu corpo, então, eu não vou estar no meu pique de energia para conseguir alcançar os meus objetivos, ou pelo menos para percorrer a jornada. De certo? Faz sentido. E posso-vos dizer que eu eliminei completamente, portanto, foi uma mudança radical, os refrigerantes. Eu deixei, por exemplo, bebia alguma cerveja à refeição, todos os dias, eu bebia pelo menos uma cerveja por refeição, eu deixei completamente a cerveja. E quando deixei a cerveja eu perdi a retenção de líquidos, eu consegui ter um físico, um corpo muito mais bonito e harmonioso, ok? E curiosamente as dores de cabeça também começaram a passar. Portanto, é uma coisa que acaba por ser influenciada também pela bebida. Mas eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que bebiam whisky, vodka, etc., e que quando deixaram de beber, tiveram uma mudança drástica na sua vida. Começaram a ter resultados que eles não esperavam ter. E pergunta-se se houve apenas uma mudança, ou seja, a pessoa deixou apenas de beber, e se os resultados chegaram apenas depois dessa mudança, então nós conseguimos perceber que a bebida moldou quem elas eram e como consequência elas começaram a fazer coisas diferentes no dia-a-dia e trouxe como consequência resultados diferentes nas suas vidas. Portanto, a bebida, o álcool sobretudo, coloca-nos num estado de desalinhamento. O nosso corpo não foi feito para consumir álcool. E eu sei que posso estar a parecer algo purista, mas meu amigo, vamos aqui por muita objetividade que seja, vamos aqui ser extremamente claros, ter um papo franco como se diz no Brasil. Você vê pessoas que têm vidas plenas, você vê as pessoas que trabalham em alta performance, atletas, desportistas. Você acha que o álcool e refrigerantes e esse tipo de bebidas completamente recheadas de químicos fazem parte da realidade? Costuma-se dizer muitas vezes que a água é vida e eu não estou aqui a dizer não beba um refrigerante, não beba um suco processado, não beba álcool. Isso é uma decisão sua. Mas aquilo que nós podemos dizer e afirmar com total certeza é que a água é vida, faz parte dos elementos naturais que estão à nossa volta, os sucos ou os sumos naturais também, porque no fundo é fruta espremida sem qualquer adição, ou seja, espremer uma laranja ou espremer um limão e beber o sumo daquele fruto, isso é algo que já está disponível na natureza. Nunca se esqueçam que a natureza, o nosso planeta, tem tudo aquilo que nós precisamos. As alterações ou adulterações daquilo que é natural, que faz parte do processo do planeta, já somos nós seres humanos que começamos a fabricar. Mas isso não está preparado para o nosso organismo, nem o nosso organismo está preparado para receber esse tipo de químicos. Nós estamos há anos e anos e a criar problemas, por exemplo, de obesidade, de dependência ao álcool e as pessoas cada vez são mais infelizes, mais miseráveis. Ok? Eu neste momento, e já vai há dois meses sensivelmente, eu nem vinho socialmente eu bebo. Eu muitas vezes tomava meio copo de vinho quando ia à casa de alguém, de um amigo ou tinha um jantar, eu neste momento nem isso tenho necessidade. Porquê? Porque eu percebi o benefício que isso tinha no meu corpo a partir do momento em que eu deixei por completo o álcool na minha vida. Ok? É totalmente diferente num dia que eu bebo o álcool e apenas meio copo, portanto, não estamos a falar aqui de uma garrafa, estamos a falar de meio copo, meia taça de vinho. Ok? A diferença que é na minha vida no dia seguinte. No dia seguinte, eu estou com retenção de líquidos, estou com má disposição, não sinto que a minha energia esteja no meu pico máximo, portanto, há uma influência direta no nosso corpo em relação àquilo que é o destilar ou processar o álcool, ok? Através dos nossos órgãos, nosso fígado sobretudo, portanto, aquilo que eu lhe digo, muito cuidado com as bebidas que você consome. Para mim, muito honestamente, é água e sumos naturais. isso trouxe-me realmente aqui um pico muito maior de energia e que me permite alcançar mais rapidamente os meus resultados e manter-me o alinhamento, ok? Depois, finalmente, finalmente não, temos aqui o sétimo ponto ou o sétimo elemento que tem a ver com aquilo que nós lemos e isso é muito importante. O tipo de livros que nós lemos, que estão sempre na nossa mesa de cabeceira que nós estudamos, no fundo, acabam por moldar quem nós somos e uma das coisas que eu percebi desde que entrei nesta área de desenvolvimento pessoal e comecei a ler livros de desenvolvimento pessoal e inclusive depois também livros na área científica para, de alguma forma, sustentar o meu trabalho e dar-vos mais informações, Psicologia, Comportamento Humano, PNL e etc. Mudaram muito a pessoa que eu era. Eu tornei-me uma pessoa muito mais extrovertida, eu tornei-me uma pessoa mais determinada, uma pessoa mais disciplinada, uma pessoa mais focada e teve tudo a ver com os livros que eu fui lendo ao longo dos anos, sobretudo desde 2013, porque foi nessa altura que eu iniciei o meu processo de estudo através de livros. E, de facto, os livros que eu li moldaram quem eu sou neste momento. Portanto, eu sou novamente um somatório de tudo aquilo que eu fui estudando ao longo dos anos. E, portanto, tenha muito cuidado e seleciono com muita atenção os livros na sua vida. Se você quer prosperar financeiramente, escolha livros sobre educação financeira. Se você quer prosperar emocionalmente, escolha livros sobre gestão emocional. Se você quer moldar a sua empresa e ter resultados diferentes, escolha livros sobre gestão empresarial, sobre marketing, empreendedorismo e tudo isso. Os livros têm uma influência muito grande naquilo que é o nosso processo de crenças ou o nosso sistema de crenças ou o nosso sistema de paradigmas. Portanto, escolha os livros com atenção, muito cuidado com aquilo que você lê, muito cuidado com aquilo com as histórias de ficção, por exemplo, e por isso é que eu deixei a ficção por completo em termos de leitura, é a não-ficção, portanto, histórias reais, coisas palpáveis, coisas científicas, coisas no foro educativo, não é? pedagógicas, isso fez toda a diferença, toda a diferença, toda a diferença. E finalmente, os programas ou os cursos que nós fazemos. Eu vejo muitas pessoas que me abordam e que me pedem ajuda e sobre isto eu tenho aqui uma informação para partilhar com vocês, algo que me surgiu no início da gravação deste vídeo, não estava programado, aliás, eu estou a gravar e estou a deixar as palavras fluírem, vocês já sabem que eu não tenho roteiro, eu deixo fluir, aquilo que eu partilho com vocês, aquilo que eu faço, eu não teria legitimidade para partilhar consigo uma informação, está-lhe a dar um conselho, está-lhe a dar uma orientação se eu não fizesse aquilo que lhe estou a recomendar. Isso para mim não funciona. Eu é, olha para o que eu digo porque aquilo que eu digo é aquilo que eu faço, ok? Portanto, não estamos a falar de teoria, eu estou a falar da experiência na prática, eu tenho aqui tudo muito bem detalhado daquilo que funcionou para mim e aquilo que lhe estou a recomendar é o que funcionou para mim, ok? Não estamos aqui com conteúdos fantasiosos e quando eu comecei este vídeo eu estava a pensar precisamente nas pessoas que procuram a minha ajuda e muitas vezes recebo e-mails, recebo mensagens no Instagram, às vezes até através dos comentários do YouTube, no TikTok, no Facebook, muitas pessoas me pedem ajuda e aquilo que eu normalmente faço é tentar ajustar o problema da pessoa àquilo que eu tenho para oferecer, ou seja, uma ferramenta que possa auxiliar essa pessoa a conseguir solucionar o seu problema, em primeiro lugar identificá-lo, se é realmente aquilo que ela pensa ou é outra coisa e depois começar a trabalhá-lo, dissolvê-lo e começar a caminhar noutra direção, ok? E eu sei, por exemplo, que todos os meus cursos ajudam a pessoa a moldar aquilo que ela é e as experiências que eu tenho tido, os testemunhos de alunos, de clientes de mentoria que também fazem os meus cursos dentro do meu programa de mentoria têm sido absolutamente fascinantes, mas têm sido saltos quânticos absolutamente incríveis e eu não tenho palavras para descrever a mudança que existe nas pessoas quando elas se entregam aos programas, ok? Mesmo em relação aos desafios que eu publico no YouTube, as pessoas que fizeram um desafio de 30 dias para a riqueza, 30 dias para a prosperidade, 90 dias de transformação, ou seja, um co-criador consciente, todas as pessoas que estiveram comprometidas em fazer esses programas, programas esses que acabaram por moldar quem elas eram, tiveram mudanças substanciais, muitas vezes até radicais nas suas vidas. e eu pergunto porquê que isso aconteceu? Porque elas escolheram os programas certos. Porque elas estudaram os programas certos e quando a pessoa me pede um conselho sobre uma área específica ou sobre um todo na sua vida, eu dou-lhes os programas certos e depois acaba a pessoa a tomar a decisão de fazê-los ou não os fazer. E aquilo que eu decidi no início deste vídeo, sabendo que a parte dos programas, ou seja, o tipo de cursos que nós fazemos, mais uma vez são alimentos da mente e que moldam quem nós somos e por consequência moldam os nossos resultados, eu tomei uma decisão. E é uma decisão muito simples, muito prática e que veio, mais uma vez, de uma forma intuitiva. Eu senti necessidade de falar isto agora e não estava programado. Ok? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou-vos apresentar aqui, eu vou-vos dar a oportunidade de terem acesso a todos os meus programas, com exceção do Saindo da Matrix, que neste momento está com as inscrições encerradas, com desconto de 30%. Ok? É uma oferta, é uma doação que eu estou a fazer a cada um de vocês que me assiste para que vocês não tenham mais desculpas, porque a parte dos cursos, sobretudo desenvolvimento pessoal, é basicamente as ferramentas que vocês precisam para depois pôr tudo em prática, para que vocês consigam alcançar os vossos objetivos. Então eu vou explicar de uma forma muito resumida o que é que cada um dos meus cursos vos pode oferecer e para quem são, para que vocês possam tomar a decisão e todos os links de promoção de cada um dos programas vão estar aqui na descrição deste vídeo. Combinado? Fechado? Então vamos lá. Curso Ser Feliz é Possível. Curso Ser Feliz é Possível é um curso de detox emocional, de gestão emocional. É o primeiro curso que eu partilho e que recomendo a todas as pessoas, sem exceção. É um curso que ajuda a você a fazer a gestão das suas emoções, a curar feridas do passado, a resolver coisas mal resolvidas, conflitos anteriores que ainda permanecem, coisas que você acha que esqueceu mas que estão a influenciar quem você é, a moldar quem você é. O curso Ser Feliz é Possível foi o meu próprio processo de transformação em 2013. Portanto, todas as pessoas que precisam de ter pilares sólidos para batalhar pelos seus objetivos precisam de ter gestão emocional, precisam de ter inteligência emocional e o Ser Feliz é Possível vai lhe trazer precisamente isso. Portanto, se você está a passar por uma fase em que sente que precisa trabalhar as suas emoções ou quer entrar numa jornada e quer solidificar aquilo que você é, a sua essência, o curso Ser Feliz é Possível é o curso indicado para si. Depois nós temos o curso Sem Limites e esse dispensa apresentações. É um curso sobre cocriação consciente, lei da atração, onde eu partilho tudo aquilo que eu faço no meu dia-a-dia já há muitos anos a esta parte e que me ajuda a estar no alinhamento certo e a atrair até mim as pessoas e as circunstâncias que trazem a manifestação dos meus desejos. O Sem Limites ainda não mudou, a fórmula é exatamente a mesma. Não houve nenhum avanço na tecnologia ou nenhum avanço científico. Os princípios básicos daquilo que eu chamo de plano diário de manifestação continuam a permanecer os mesmos e para todas as pessoas que querem aprender sobre a lei da atração sem fantasias, sem misticismos, sem falsas expectativas, ok? Vocês têm no curso Sem Limites todas as ferramentas, passo a passo, para pessoas que nunca escutaram ou que nunca ouviram falar sobre a lei da atração ou pessoas que já ouviram e que querem pôr tudo em prática de uma forma concreta, real, técnica e científica, ok? Então, se você quer saber mais sobre a lei da atração, sobre a questão do alinhamento, você faça o curso Sem Limites, que vai estar mais uma vez aqui o link com 30% de desconto e todos estes cursos, acesso ilimitado, você pode repetir quantas vezes quiser e vitalício. Você nunca mais vai perder acesso a estes treinamentos, ok? Portanto, curso Sem Limites. Depois temos o curso A Matriz de Sucesso. A Matriz de Sucesso é um curso mais técnico, é um curso narrado, vamos dizer assim, é semelhante a um audiolivro, em que eu vou-lhe dar as três etapas ou os treze passos para você conseguir desenvolver uma mentalidade de sucesso. E, mais uma vez, você vai estar a moldar quem você é, por consequência, você vai estar a moldar os seus resultados. Portanto, é um curso de reprogramação de crenças para o sucesso. Se você busca ser bem-sucedida em uma ou mais áreas da sua vida, A Matriz de Sucesso é o curso indicado. Para si. E posso-vos dizer que no sentido profissional, ok? As pessoas têm tido resultados extraordinários. Portanto, se você quer crescer na parte profissional, ainda que esta matriz se aplique a qualquer área da vida, A Matriz de Sucesso é o curso certo para você. E depois, finalmente, temos aqui o curso 6 meses para transformar a sua vida, que é a minha mentoria em grupo, em que você embarca comigo numa jornada de 24 semanas, 6 meses, e todas as semanas nós vamos tendo um trabalho para desenvolver, para executar. foi um projeto que eu tive no meu canal do YouTube, no serviço de subscrição, e que muitas pessoas tiveram momentos de expansão incríveis, tiveram resultados fabulosos. Então, o que é que aconteceu? Sabendo da necessidade e da importância que as pessoas tinham em relação a este processo, de terem sempre durante 6 meses aquele tipo de acompanhamento e um rumo, um processo bastante executível, ou seja, as pessoas podem pô-la em prática logo de imediato, é uma coisa que é real, que a pessoa pode muito rapidamente ver resultados, então eu resolvi transformá-la em curso e, portanto, o programa de mentoria em grupo no canal do YouTube transformou-se no curso 6 meses para transformar a sua vida e, mais uma vez, os links com a promoção vão estar aqui na descrição. E agora, é muito objetivo, é você perceber todos estes elementos que molam quem você é e, sobretudo, em relação ao elemento final que acaba por ajudar a criar um novo sistema de crenças, um novo sistema de paradigmas, os cursos, eu faço a pergunta. Muita gente pede a minha ajuda mais uma vez, mas poucas pessoas depois correm atrás daquilo que eu sugiro e continuam com as mesmas vidas. Não adianta estarem todas as semanas a virem agradecer nos meus vídeos do YouTube pelo conteúdo se elas não põem em prática nada, elas continuam a fazer exatamente a mesma coisa. Elas mudaram aquilo que elas assistem porque elas estão a assistir aos meus vídeos, mas isso não é suficiente, é a reunião destes oito elementos que faz toda a diferença. Então aquilo que eu lhe digo é, em vez de procurar desculpas para não fazer algum dos meus cursos ou todos os cursos se assim o entender, isso depois cabe-lhe a si você tomar essa decisão e mais uma vez com o desconto que eu lhe estou a oferecer não é normal, os meus cursos já têm preço, um preço base inferior àquilo que se pratica no mercado. Eu ainda lhe estou a oferecer 30% de desconto e não é acesso durante 6 meses ou 3 meses ou 1 ano, acesso vitalício. E você tem 30 dias de garantia, se por algum motivo não estiver satisfeito com o conteúdo, eu devolvo-lhe integralmente o dinheiro, basta enviar um e-mail para a plataforma, pedir o seu reembolso e eles devolvem. Portanto, os cursos na teoria são grátis porque se você não tiver resultados ao fim de 30 dias e se eles não corresponderem àquilo que você esperava deles, você pode pedir a devolução de dinheiro. Portanto, eu não posso ser mais concreto. Agora, você é que tem que deixar de encontrar desculpas e eu tenho também que deixar de estar aqui sempre numa posição de retração, ou seja, retrair-me, porque você precisa, se precisa desses cursos, deve fazê-los, deve parar com as desculpas. Há pessoas que, e vou-lhe dar um exemplo muito prático, aconteceu muito recentemente, na semana passada. Houve uma pessoa que há um ano e meio que me mandava mensagens quase todos os meses a falar sobre os seus problemas e a minha orientação era sempre a mesma porque o problema era sempre com a mesma origem. Faça o curso, ser feliz é possível. Ok? E a pessoa vinha sempre com desculpas. Ai, porque neste momento não dá e porque eu não tenho tempo suficiente ou porque não tenho um bom celular ou que não tenho um bom computador sempre encontrar desculpas. Um ano e meio. Ok? E a vida não mudou. A vida não mudou absolutamente nada. E depois há aqui um insight. No mês de maio deste ano, 2022, a pessoa tomou a decisão finalmente de fazer o curso. E ela começou o curso em maio, penso que foi dia 10 ou dia 11 de maio, e terminou o curso, portanto já foi a segunda vez, terminou o curso no final de julho. Vocês não imaginam a mudança que a vida dessa pessoa teve? Da água para o vinho, uma mudança de 180 graus. Só com um curso feito duas vezes. E o mais importante de tudo, obviamente, é implementar esses princípios na vida real. Não é só estudar os conceitos e depois não fazer nada de mudança, não é? Portanto, ela pôs em prática tudo aquilo que ela aprendeu no curso. Houve uma mudança radical no casamento, houve uma mudança radical nas relações familiares, uma pessoa que tinha depressão e que saiu da depressão com o curso. Uma pessoa que tinha muitos conflitos no local de trabalho e que de repente está tudo harmonioso e ela não consegue explicar o que é que aconteceu, mais uma vez, a minha explicação foi óbvia, você mudou quem você era e quando você muda quem você é, você muda a sua vida. E ela arrependeu-se e mandou-me uma mensagem profundamente incomodada a dizer, Luís, porquê é que eu não tomei a decisão há um ano e meio atrás de fazer esse curso? A minha vida durante este último ano e meio podia ter sido fantástica. Porquê é que eu só fiz as coisas agora? De uma forma tardia, o Luís foi persistindo e eu achava, e vamos ser muito honestos, que não estava a querer apenas vender um curso. Ok? Meus amigos, o meu trabalho e aquilo que eu vendo, para muitos, isto só tem a ver com números, estão a pensar quanto é que o Luís vai ganhar na venda do livro. Ok? Há muita gente que é pequena, que é escassa e que só pensa nisso. Meus amigos, eu estou a entregar-vos valor. Esse valor é um valor que tem que ser convertido em algo palpável, neste caso, na parte financeira. E, meus amigos, eu posso vos dizer isto de uma forma extremamente concreta. Eu posso prosperar e quanto mais eu prospero, mais vocês são beneficiados. Mas eu também contribuo muito e foi uma das coisas, inclusive, é que nós falamos no método SIS. Crescer e contribuir. Ok? Quanto mais eu cresço, eu mais contribuo. E se eu, neste momento, vos posso proporcionar o desconto neste curso, é uma contribuição que eu estou a dar. São menos de 30% que eu estou, teoricamente, a deixar de ganhar. Mas eu sei que o valor que vou entregar, que vai ser muito superior ao preço por cheio. Ok? E eu ainda estou a oferecer esse desconto. Então, o que é que eu estou a ganhar? Eu estou a ganhar tudo, porque tudo aquilo que eu dou aos outros, tudo aquilo que eu entrego de valor e daquilo que eu dou, porque, no fundo, são 30% de doação que eu estou a fazer, até sim. Ok? Eu sei que o universo me vai devolver. Portanto, em vez de andar aqui com desculpas frequentemente, que é isso que me frustra bastante, é eu saber que estou a recomendar à pessoa a ferramenta certa. A pessoa sabe que aquela é a ferramenta certa, mas não põe em prática, não executa essa ferramenta, não se inscreve no curso, não põe em prática, ou inscreve-se no curso e não faz as aulas. Eu tenho imensa gente também que me disse isso. Luís, eu tenho o curso comprado há um ano e nunca fiz o curso. Agora que o fiz, a minha vida mudou radicalmente em 30 dias. Meu amigo, minha amiga, se você quer realmente mudar a sua vida, tem que haver uma decisão concreta. É hoje, eu tecido. Se você tiver oportunidade, eu não quero, obviamente, que você esteja aqui a endividar-se de maneira nenhuma, é muito longe disso. Aliás, há pessoas que realmente se querem endividar para fazer um programa de meu ou para fazer a minha mentoria. No caso, a minha mentoria, eu não aceito nenhum cliente que não tenha disponível pelo menos o equivalente a 3 meses de mentoria. Porque o cliente vai estar completamente numa vibração de escassez. Ele sabe que está a contrair dívidas acima de dívidas para poder fazer a mentoria. Eu não quero o tipo de pessoas dessas comigo. Eu quero pessoas que estejam relaxadas em paz. Ok? E como os meus cursos, nomeadamente no Brasil, oferecem a possibilidade de pagamento em 3 vezes sem juros, no caso da Europa e no resto do mundo não, portanto, a plataforma não tem essa opção, eu digo que é apenas uma questão de desculpa. E vão ficar os links disponíveis durante 30 dias. 30% de desconto durante 30 dias. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade de fazer os 4 programas e nesta ordem que eu falei, ser feliz é possível, depois o Sem Limites, depois a Matriz de Sucesso e depois os 6 meses para transformar a sua vida. Se tiver a oportunidade de fazer este investimento na sua vida, faça. E posso-lhe garantir, posso-lhe garantir do fundo do meu coração que você não se vai arrepender. E ao mesmo tempo, eu sei que quando terminar esse processo, porque serão à partida 9 meses, 1 mês para cada um dos 3 primeiros cursos e depois mais 6 meses de mentoria, meu amigo, no próximo ano de 2023, você vai dar um salto quântico tão grande, tão grande na sua vida que nem você se vai reconhecer a si mesmo. Você vai ser uma pessoa totalmente nova e a sua vida vai estar totalmente diferente. E mais uma vez, tudo aquilo que eu partilho nesse conteúdo, em todos esses cursos, é conteúdo que eu já vivi. Então se eu hoje tenho a vida que eu escolhi para mim, é porque eu pus isso em prática. E eu agora estou-lhe a apresentar e a dar-lhe aqui a opção a possibilidade de você fazer exatamente o mesmo. Portanto, o que é que você vai escolher? Permanecer no mesmo estado de espírito, no mesmo alinhamento, com o mesmo tipo de hábitos, mesmo tipo de rotinas, ou então tomar uma decisão e dizer basta, eu vou fazer aquilo que precisa de ser feito para chegar onde eu quero chegar. Porque mais uma vez, estes 8 elementos moldam quem eu sou e se eu mudar quem eu sou, eu vou mudar a minha vida. Tão simples quanto isso. Então, eu quero fazer este compromisso consigo, dar-lhe o melhor de mim para que você possa alcançar o melhor de si e para que a vida lhe possa trazer também o melhor que está disponível para si e que você merece e que tem seu por direito desde o momento em que nasceu. Portanto, faça a pergunta. Você vai assumir o compromisso? Você vai entrar comigo nesta jornada ou vai continuar de braços cruzados? Não obedecendo a nenhum destes 8 elementos que eu falei neste vídeo que moldam quem você é? Fica aqui a pergunta. A decisão é sua e nunca se esqueça que são as suas decisões no dia-a-dia que condicionam o caminho que você está a trilhar neste momento e que levará até um determinado destino. Pode ser um destino positivo ou um destino negativo. Tudo parte das suas decisões. Então, meus amigos, fico aqui esta semana. Vai haver muito material que eu vou partilhando ao longo das próximas semanas que são, no fundo, consequências daquilo que eu fui absorvendo no método SIS e para mim esta é uma parte muito, muito importante e que estava também obviamente na formação no curso. Eu acredito que aquilo que nós ouvimos portanto, recapitulando aqui os 8 elementos que condicionam quem você é. O que nós ouvimos as pessoas com quem convivemos a nossa alimentação o que nós vemos na televisão no cinema os ambientes que frequentamos as bebidas que consumimos que colocamos no nosso corpo aquilo que nós lemos e sobretudo os cursos que fazemos. Ok? Portanto, reunam toda esta informação processem deixem o vosso feedback aqui nos comentários qual é o elemento ou quais são os elementos que você precisa de trabalhar para mudar quem você é. Partilhe a sua experiência é sempre muito enriquecedor. Convido a todos para se juntarem nas outras redes sociais Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram, TikTok os links estão sempre aqui na descrição espero contar consigo desse lado nos meus cursos ser meu aluno estou sempre disponível para responder a dúvidas portanto vai entrar aqui numa plataforma que lhe dá acesso a muita riqueza de informação e acredito que isso pode fazer toda a diferença já estamos no segundo semestre de 2022 o ano novo está praticamente a chegar 2023 falta pouco para chegar o ano passou muito rápido como é que você quer que seja o próximo ano? Você ainda tem tempo de trabalhar neste ano de 2022 quem você é mudar quem você é para que 2023 seja o melhor ano da sua vida então fica ao seu critério meus amigos muito obrigado por terem assistido deste vídeo pela sua audiência por todo o carinho por toda a dedicação fico muito feliz por saber que estou deste lado e que você gosta da minha presença e que você precisa das informações que eu tenho para partilhar e estamos juntos isto é um compromisso com a minha comunidade somos todos nunca se esqueça uma grande família volto para a semana com mais um conteúdo a minha imensa gratidão um forte abraço a minha imensa gratidão e a minha imensa gratidão